Hamilton, Alonso, Verstappen, Leclerc e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Hoje de manhã tivemos o vídeo de expectativas, horários e previsão do tempo para o grande prêmio do Japão, lembrando que madrugada agora, meia-noite, já temos o primeiro treino livre, então fique de olho pra você não perder nada. Vamos às nossas notícias de hoje à noite, começando por Lewis Hamilton, falando sobre todo o problema que tá tendo do teto orçamentário. Muitos rumores saindo e Hamilton fala que lembra que no ano passado, como piloto, ele tá sempre pedindo atualizações e lembra que em Silverstone receberam a última atualização da temporada, que valeu cerca de três décimos e tinha certeza que custou menos do que um milhão, mas talvez com o tempo custe mais em termos de construção. Ele também fala que lembra que depois disso precisou de mais atualizações e via caminhões chegando da Red Bull com upgrades e pensava que ia ser muito difícil continuar batê-los nas atualizações. Então é essencial para corrida de desenvolvimento se tiver mais meio milhão pra gastar, porque assim estaria em uma posição diferente em algumas corridas seguintes. E claro, se tivesse levado um outro assoalho, também poderia ter sido diferente naquela equação. Mas ele é grato pela equipe ser muito rigorosa e cumprir as regras e a forma com que eles trabalham fizeram algo incrível e precisa ser levado a sério. Hamilton também vai no discurso que todo mundo tá falando que é necessário ter transparência para os torcedores, para a integridade do esporte e ele não está sabendo muito sobre o assunto, mas há conversas em segundo plano, mas ninguém sabe do que realmente está acontecendo. Há apenas números diferentes e coisas diferentes sendo ditas. Esperava que os resultados saíssem agora, mas se atrasou ele confia que o Mohamed, no caso o presidente da FIA, está levando a sério e fará o que é certo para o esporte e seria ruim se não fossem tomadas medidas no caso de uma violação, mas ele não sabe se realmente existe uma violação. Então Hamilton expressando a sua opinião naquilo que está sendo o grande assunto do momento. Quem falou sobre isso também foi Fernando Alonso. Quando perguntado sobre a confiança dele na FIA de que eles vão tomar a decisão correta, Alonso fala que sim, ele tem uma confiança muito alta, não somente na FIA, mas no Mohamed Jesse e na equipe. Além de que ainda há algumas coisas nos finais de semana de corrida e consistência e outros tópicos que enfrentam corrida após corrida e estão melhorando e estão dispostos a aprender e melhorar também no caso da FIA, o que é muito positivo em comparação ao ano passado. Em outras coisas fora das pistas e dentro das pistas, ele confia completamente no trabalho e qual será o resultado na próxima semana, mostrará também que o esporte está se movendo para o futuro, ele não tem dúvidas disso. Então Alonso, isso vai também nesse discurso de que está confiando no novo presidente, apesar das polêmicas um pouco aí que está tendo, principalmente do Hamilton, né, com a questão das joias, mas o Hamilton já falou que está confiando no Mohamed, o Alonso também, que ele vai tomar a decisão certa para a questão do teto orçamentário. Eu quero saber de você, você está confiando também nisso ou não? Diz aí nos comentários. Max Verstappen comentou sobre a possibilidade de ser campeão no Japão. Em entrevista que você confere na descrição, o holandês falou que seria extra especial por conta do relacionamento com a Honda e ele acredita que foi uma pena não ter corrido no ano passado no Japão, então está ansioso para voltar e vai ver o que acontece, precisa de um fim de semana perfeito. E quando ele diz fim de semana perfeito, basicamente ele está falando de vencer com a volta mais rápida que assim ele é basicamente campeão independente do Leclerc. Então Verstappen ansioso, tal, tem essa parceria pontual com a Honda que obviamente foi feita por conta da possibilidade de título, a Honda deve ter torcido muito para o título não ter acabado em Singapura, mas um resultado melhor do Verstappen em Singapura aumentaria as chances no Japão. Então fica aquele negócio, né, ele tem boas chances, mas ainda assim poderiam ser melhores se Singapura tivesse sido melhor também. Charles Leclerc deu uma entrevista bem legal falando quando entendeu que não ia mais conquistar o título. Na matéria que você confere aí embaixo, o Monegasco falou que foi depois do grande prêmio da Bélgica, porque logo quando voltaram das férias, ele estava pensando na primeira parte do campeonato, mas ainda acreditava no título. Só que quando chegou em Spa e viu a diferença de desempenho para a Red Bull, ali viu que não tinha mais como, seria muito difícil, então ele jogou a toalha. E realmente, o Leclerc já tem falado há algum tempo que agora é só focar em terminar bem a temporada e olhar para 2023, porque não está sendo muito bom esse finalzinho de temporada para ele. Então nesse caso a gente está vendo que o piloto não confia tanto assim que a equipe vai dar a volta por cima e ele também, por vezes, não tem entregado aquilo que poderia. Então é um conjunto, no final das contas, o conjunto Red Bull Verstappen foi superior ao conjunto Ferrari Leclerc. Diz aí a sua opinião nos comentários. Vamos para a Ferrari também com um assoalho novo, assoalho que eles fizeram teste, inclusive, em uma sessão publicitária. No final das contas, tem um novo assoalho que já foi flagrado. A Ferrari poderia ter usado em Singapura, mas não quis utilizar. E de acordo com o Motorsport.com, a nova solução pode ser facilmente reconhecida, porque o suporte de reforço agora é mais curto, porque o ponto de ancoragem no assoalho mudou, ao invés de estar no final, agora ele foi movido mais para a rampa do extrator. E também acredita que os técnicos da Ferrari trabalharam na flexibilidade dos materiais, observando a disposição dos arranjos, que dá para constatar que com o mesmo desenho podem ser encontrados valores diferentes de rigidez do assoalho. Então a Ferrari vem sim com uma atualização para o grande prêmio do Japão nessa briga pelo vice-campeonato com a Mercedes, que até citamos no nosso vídeo de expectativas. Vamos ver se vai dar certo. Por último, mas não menos importante, uma notícia que eu lembrei agora de cabeça, ela não estava nos planos de falar agora, mas basicamente Ralf Schumacher falou à Sky alemã que Vettel estaria em negociações com Alpine, ou pelo menos Alpine estaria tentando convencer o Vettel a não aposentar, porque a equipe estaria vendo o alemão como a melhor opção para substituir Fernando Alonso. Seria uma reviravolta na questão do Vettel e ele cairia para cima, né? A exemplo do que foi o Pérez, que foi chutado da Racing Point e aí acaba indo para a Red Bull, o Vettel não vê muita esperança na Aston Martin, aposenta, só que aí ele vai para a Alpine, que é uma equipe que hoje está melhor do que a Aston Martin. Tem que ver se o Vettel tem interesse em ficar num projeto de meio de pelotão. A Alpine já falou que quer em 100 corridas chegar às vitórias. Essas 100 corridas nós precisamos considerar que é bastante coisa. Estamos falando aí de quase 4 temporadas. O Vettel vai querer, ele vai ter saco para desenvolver esse carro, porque ele está naquele período, o cara tem 4 títulos mundiais, é o terceiro maior vencedor de corridas da Fórmula 1. Não tem muito por que ele querer ficar pegando o projeto assim, né? Eu acho que o Vettel gostaria mais de ficar brigando por pódios, por vitórias, é uma coisa que faz mais parte do DNA dele, da carreira que ele construiu na Fórmula 1. Então, nesse caso, está aí a informação. Vamos ver se realmente vai para frente isso aí. Foi o Ralf Schumacher falando a Sky Alemã, e a gente vai ter que esperar para ver se vai dar em alguma coisa ou não. Mas você gostaria de ver o Vettel na Alpine? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho